No Natal a gente sente, sonha, vibra, pois tudo pode acontecer Nesta noite iluminada e as estrelas vão brilhar E a gente sonha acordada e tudo pode acontecer Quando a vida pode ser Alegria, poesia, esperança Ser criança Feliz Natal pra todos nós Amor e paz e união E tudo pode acontecer Quando a vida pode ser Alegria, poesia, esperança Seja criança Feliz Natal pra todos nós Amor e paz e união Gratidão No Natal a gente sente, sonha, vibra, pois tudo pode acontecer Nesta noite iluminada e as estrelas vão brilhar E a gente sonha acordada e tudo pode acontecer